Use Milo Divino com o Saga Maligno Eu quero ver se usar Milo Divino com o Saga Maligno Ele não faz massagem não Fernandes Quando você viu ele fazendo massagem? Eu acho que vocês não estão vendo o gameplay não Como se Milo faz massagem? Esse combinho é irritante Eu vi que o cara estava de Pandora O que eu estou fazendo? Estou usando Afrodite Depois perde e não sabe porque O que eu estou fazendo? O que eu estou fazendo? Deixa eu pensar Ataque base né? Não O meu Afrodite é mais rápido que o Caim dele Ataque base 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 Eu vou ter que dar um provoque na June também, né? Quem gastou energia aqui? Nem sei quem gastou energia. Marcou a June, pelo menos. Menos mal. Aí, ó. Milo de roca aí, ó. Ah, não. Você tá com violência? Nada a ver. O problema é que você pode agora ficar curando toda vez que eu vou atacar. Aí, ó. Na segunda rodada, já tô dando, ó. Já dei terceiro ataque em área na segunda rodada, hein? Isso porque eu tava com zero de energia na roda da 1. Isso aqui é massagem, Fernanda? Isso aqui é massagem, Fernanda? Já arranquei aí quase metade da vida de todo mundo. Fora que a Pandora curou, hein? A massagem que você tá falando aí com a roca ativa, ó. Fica a dica aí pra você, tá, moço? Fica a dica aí, ó, da massagem da Pandora. Isso aí também é massagem. Isso aí que o cara fez é massagem. Gerei tanta energia que até o meu ataque maligno ficou com inveja. Nossa senhora, esqueci dito, hein? Ah, enfim, foda-se. A gente vai contar com o Melo Divino agora. Ah, gastei toda a minha energia, né? Ah, isso é flopô, né? Nossa, aí cê, aí cê, nossa... Eu não sei se eu vou adorar até a próxima rodada, né? Mas ainda tem, ainda veio nesse diário ainda, né? Ó, o Yori, ele chegou aí na hora que eu vou me tá com o meu Acromita, hein? Ah, só dá mesmo, né? Uma massagem, né, Fernandes? É isso que você disse, né? Zero de energia, o que eu fiz ali, ó? Com zero de energia. Até o meu amigo ali, ó, pirou. Aqui, ó, toma aí, ó. Ó, ó, apagaram. Ah, e a massagem aí, Fernandes? A massagem aí, ó. Aí, ó. Ah, eu pensei em fazer isso aqui, ó. Aí, se ele tiver que Saga Maligno, vida segue. Uma vez, tipo assim, esse time aqui, ó, quando eu jogo com Caim, é interessante. Porque, por exemplo, eu já devo perder meu Iki Divino. Aí, o Caim, ele revive, né? Aí, eu poderia colocar, tipo, o Cano... No lugar do Cano, eu não colocaria Caim, isso. Cara, esse... Esse do de seus... Rápido, tá enchendo o rádio do saco, velho. Deixa eu ver como que tá a minha arte. Ela é mono speed, ela é mono speed, né? Ó, tem uma dupla speed ali, ó. Olha, tem uma dupla speed. Eu posso tirar essa dupla speed dela. Ó, ela seria... Atualmente, você só coloca... Depende, velho, Artemis. Artemis tem muitas builds. Você pode colocar aqui de debuff. A galera gosta de usar efo de sangue. Desacelerador. Desacelerador mais rápido. Eu coloco mandala pra dar velocidade. Ela é mais importante que esteja mais rápido que o Cano, né? Pra anular as energias do Cano. Que, no caso, aqui o Cano gerou energia de boa. Não, vou conseguir... Vai conseguir sobreviver, hein, Iki. Beleza, hein? Fechou, então. Mas meu Cano vai perecer, né? E o resto é só PV. Defesa, você deixa ela mais tanque, né? Pra deixar a costalha ser eliminada. Eu sou mais essa skill aqui, ó. De dar duplo ataque, né? Que é essa segunda skill que dá pra ela dar o duplo ataque. Gente, já eliminou minha juni? Pô, o cara eliminou só o meu time inteiro. Vamos ver o que o meu Iki vai ser capaz de fazer, né? Porque... Sério? O cara já jogou com todo mundo. O que é isso? O que é isso? Ó, vamos no Odisseu. Ah, é detalhe. Ele ainda anulou minhas energias do Cano. Nossa, todo errado. Nós já destransportamos aí. É, aqui ficou complicado, hein? Virou lenda. Essa aqui eu perdi, né? Cara, competir tapinha com o Odisseu com 400 de speed o Odisseu do cara tem, gente. 400 de speed. Eu acho que eu não tenho nenhum personagem com 400 de speed. E detalhe que o Odisseu não tem bônus de skin. O Odisseu não tem bônus de mangá, não tem bônus de CR. E o cara conseguiu 400 de speed. É, tudo duplo speed, né? Tudo duplo speed. E os SS, basicamente. Então tudo duplo speed dá 400 de speed? Bônus, velho. É isso? Ó, o Tofu, né, velho. Tofu é cabuloso. Deixa ele eliminar a Yoki, né? Ó, esse que eu dei nível 4, ó. Tofu, olha. Olha só. Só pôs pro braço. Quatro, controla. E. E aí E aí E aí E aí Obrigado.